Fala, amigos do Brain Time! Segundo muitas religiões, existe uma entidade imortal no corpo de cada ser vivo. Ela é frequentemente chamada de alma. Quando o corpo morre, a alma se muda de um corpo para o outro. Este processo é chamado de reencarnação. Esta teoria não é cientificamente comprovada, mas isso não impede que muitas pessoas acreditem nela mesmo assim. Hoje nós mostraremos 5 sinais que o ajudarão a descobrir se você reencarnou ou não. Vamos lá! Sonhos Absolutamente todas as pessoas com raras exceções são capazes de sonhar. Na maioria dos casos, os sonhos são um reflexo da realidade em que a pessoa está. Nós vemos lugares que visitamos e interagimos com pessoas que conhecemos. No entanto, você já esteve em um sonho onde estava em um lugar desconhecido, onde você nunca esteve na vida? Ou conversava com pessoas que nunca apareceram em sua vida? Há uma teoria de que, quando sonhamos com estranhos e lugares desconhecidos, e isso são pedaços de memórias de nossas vidas passadas retornando para nós. Infelizmente, os sonhos são rapidamente esquecidos, e é improvável que você se lembre dos lugares desconhecidos dos seus sonhos agora. No entanto, da próxima vez que você acordar após um sonho como esse, não se esqueça de anotá-lo. Faça isso regularmente e, talvez, muito em breve, você será capaz de entender quem você era em sua vida passada. Faça-se algumas perguntas. Por exemplo, você visita os mesmos lugares em seus sonhos de novo e de novo? Se sim, preste atenção a eles. Ou a que época esses sonhos se relacionam? Talvez tenha sido nessa época em que seu corpo passado se encontrava. Marcas de nascença e linhas nas mãos Existem no mundo alguns cientistas que estudam a possibilidade de reencarnação. Um deles é Ian Stevenson, um bioquímico e psiquiatra canadense americano. Ao longo de seus 40 anos de carreira, ele investigou mais de 3 mil crianças que contavam sobre suas vidas passadas. Ele descobriu que a maioria delas tinha marcas de nascença claramente visíveis no corpo. O cientista sugeriu que esses pontos indicavam os locais de cicatrizes que estavam no corpo de antes da reencarnação. O caso mais memorável de sua prática foi descrito em um artigo científico em 1993. Ian contou a história de um menino da Turquia que se lembrava da vida de um homem que morreu depois de receber um tiro na cabeça. Surpreendentemente, Ian conseguiu encontrar registros sobre um homem que realmente morreu alguns anos antes na Turquia devido a uma lesão similar. O que é ainda mais surpreendente é o fato de que o menino nasceu com microtia. Ou seja, ele tinha uma deformidade congênita da orelha direita e problemas de desenvolvimento na metade direita do rosto. E adivinhem de que lado da cabeça o homem turco recebeu o tiro letal? Do lado direito, coincidência? O Ian Stevenson acha que não. A propósito, as marcas de nascença não são os únicos vestígios que podem permanecer no corpo humano após a reencarnação. Alguns acreditam que vidas passadas são mostradas por linhas particularmente profundas ou numerosas nas palmas das mãos. Isso aconteceria porque o padrão da palma anterior seria sobreposto ao atual. Deja vu De acordo com a Wikipedia, o déjà vu é uma reação psicológica em que a pessoa tem a sensação de que já esteve na situação na qual está agora. Mas por que precisamos da Wikipedia? Você provavelmente sabe o que é déjà vu, porque esse sentimento nos visita de tempos em tempos. No entanto, algumas pessoas experimentam a sensação de déjà vu com muito mais frequência do que outras. Isso pode ser um sinal de que a vida passada, por assim dizer, invade o presente. Isso geralmente acontece quando interagimos com pessoas ou objetos que nos eram muito familiares em nossa vida anterior. Muitas vezes, pessoas que viajam muito sentem déjà vu com mais frequência. Em uma cidade nova, sem nenhuma razão, eles são invadidos pela sensação de que tudo ao redor é muito querido e familiar. Se algo assim aconteceu com você em alguma cidade desconhecida, talvez ela não seja tão desconhecida assim. Talento inato Os talentos são extremamente imprevisíveis e ninguém sabe exatamente como eles funcionam. Por que uma criança faz um exercício de matemática em segundos enquanto seus colegas levam várias horas para resolvê-lo? Ou por que uma menininha, depois de apenas alguns anos tocando piano, toca tão habilmente que adultos, que dedicaram toda a sua vida ao instrumento, e não conseguem tocar igual? Infelizmente, ninguém pode responder a essas perguntas. Nos acostumamos a invejar pessoas talentosas. Eles dizem que tudo é tão fácil para eles que eles nem sequer fazem um esforço. Mas, e se os esforços foram feitos só que em uma vida passada? Algumas pessoas acreditam que o talento inato é apenas uma habilidade que permaneceu com uma pessoa após uma reencarnação. Fobias Cada pessoa tem um conjunto de medos pequenos e grandes, cuja origem geralmente é fácil explicar. No entanto, algumas pessoas têm medos sérios e incontroláveis, cuja causa não pode ser encontrada. Algumas pessoas têm medo irracional de água, outras de cães, e outras podem fazer um verdadeiro escândalo se você tentar fazê-las atravessar a rua em um sinal vermelho. Mas, e se as fobias não são medos irracionais? E se esse medo específico de algo é causado por memórias de uma vida passada que você perdeu? Esperamos ter ajudado você a se aproximar um pouco mais da resolução do mistério da sua própria reencarnação. Bem, se não foi assim, você pelo menos viu um vídeo interessante e se divertiu. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Query